Você acha que o teu esporte, o Taekwondo, ele é violento ou ele disciplina? Como é que você vê isso? Eu falo que o Taekwondo pode ser um esporte agressivo, mas ele não é violento. Ele é um esporte de luta, um esporte de combate, algo primitivo que vem desde os nossos primórdios. Então não tem muito como a gente fugir disso. Taekwondo, só como parênteses, existe há dois mil anos, surgiu na Coreia. Na Coreia não é mais violenta. Dois mil anos antes de Cristo. Então é uma arte marcial muito antiga. Mas na verdade, a arte marcial, quando ela é bem ensinada, ela disciplina muito. Então, por mais que ali naquele momento eu esteja lutando, eu esteja chutando o meu oponente, eu não tenho nada contra ele, eu não procuro acertá-lo para machucá-lo, eu apenas procuro fazer a minha pontuação e sair com a vitória. As pessoas costumam falar assim, pô, é luta, é luta. Às vezes no futebol, às vezes tem lances mais violentos do que no próprio Taekwondo. No Taekwondo você pode chutar o adversário, mas em determinados locais. E com pontuações nítidas ali, claras. Às vezes no futebol ou algum outro esporte, a pessoa, pô, eu só vou fazer um gol. Mas aí entra um carrinho por trás, entra na maldade. Você não busca o nocaute. Não, até porque existem regras muito sérias. Eu não posso me direcionar ao meu oponente, eu não posso direcionar o árbitro, eu não posso falar com ele. Por isso que a gente grita tanto, essa é a única forma verbal que a gente tem de fazer alguma coisa. Você não pode contestar, o técnico tem que ter um respeito para se posicionar e para falar com o árbitro também. Então tem uma série de regras que, e durante o treinamento, antes de ser atleta, eu fiz arte marcial. Então os princípios do Taekwondo são cortesia, integridade, perseverança, disciplina. Então são coisas que a gente usa muito no aspecto educacional. Tanto que você vê aí, os orientais, eles são muito disciplinados nesse ponto. E a grande maioria vem disso, no ensinamento da arte marcial também.